Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região leste da capital Eu não é? Meu amigo, a gente está no bairro São João na rua 10 Mostra aí, seu barrigo, olha a situação dessa rua Meu amigo, aqui dizem que é uma rua, não é verdade? Falta pavimentação, a rua está completamente cheia de mato Meu amigo, aqui quando chove a situação fica bastante complicada Claro, para os moradores aqui do bairro São João na zona leste da capital A situação aqui está difícil, viu? Olha o homem de ferro dentro do mato Vamos embora, capinando aí, meu amigo A gente pede também que a SDU Leste venha dar uma passada na rua Aqui na rua 10 do bairro São João Aqui na zona leste, a SDU Leste Está devendo uma visita, viu? Segundo o que o rapaz estava me falando, né? Os moradores daqui me dizendo que a rua já consta como calçada A gente quer saber, claro, calçada onde? Só se for de mato, meu amigo Mais de 10 anos é a rua do mesmo jeito que está Tiraram as casas que tinha que retirar já Disseram que eu ia fazer a rua e nunca fizeram ainda Ah não, eu tenho irmão que é deficiente Quando chove cai muita água Ele cai aqui dentro, às vezes já pega ele, vê que eu laço na lama Já tem uns 5 anos que diz que foi feito e que era para fazer essa rua E nunca apareceu ninguém aqui Então a gente precisa, porque nós aqui no inverno, nós estamos dentro da lama Porque às vezes tem casa por aqui que até água entra Esse matagal imenso, existia casas Segundo os moradores me relataram, que eles foram, claro Desapropriaram o lugar para poder fazer esta rua Mas há muito tempo o local que era para ter sido feito essa rua Até hoje nunca foi feito A rua 10 está conhecida mais como Rua do Mato Aqui no bairro São João, na zona leste da capital Nós somos os... E viemos vingar mais um problema na região leste da capital É ou não é? É com você, Beto